Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui, ó, o centro de mesa que eu tava fazendo. Eu falei até no outro vídeo, eu acho que eu falei tapete, mas não é tapete não, pessoal. É um centro pra mesa, mesa retangular, tá vendo, gente? Todo no EVA, todo costuradinho, tá vendo? Aqui, ó, costurado. Ele está aí na capa do vídeo, porque assim ele fica... É, as escamas baixando. É o centro de mesa de escama. Tudo aqui, pessoal, é feito num retalho de tecido, tá vendo? Aqui a flor, a flor. Aí tem aqui a flor, aí vem aqui o talo da flor. Não botei folha porque não combina, não ficou muito legal com folha, não. Aí eu tô fazendo aqui, gente, mostrando pra vocês aqui o mais um trabalho aqui de rosa de sarum variedade, pessoal. Vai se inscrevendo aí no canal e eu vou estar fazendo o vídeo mostrando pra vocês, porque demora, pessoal, assim... Porque tem que cortar isso tudo aqui, ó. Eu tô cortando aqui, Luiz, agora pra o azul. Tá vendo aí vocês como é? Então, tudo isso é trabalho. E eu tô vendendo, assim, um desse aqui por R$25,00 a R$30,00, gente. Porque retalho aí, às vezes, a pessoa diz, ah, mas é retalho, mas tudo é uma arte. É o trabalho de você tá cortando, de você tá ali com o seu tempo ali. Às vezes você tá pra fazer outra coisa, mas não é perdendo tempo, porque você também tá ganhando o seu dinheirinho. Só que, assim, como esses retalhos foi uma amiga minha que me deu, lá de Salvador, eu não tenho mais como ver essa amiga. Então, os retalhos vão acabar. Então, o trabalho mesmo que eu faço é com TNT. É como vocês verem, vê aí os vidas dos tapetes frufru em TNT. É um material muito gostoso de trabalhar também, porque você pode botar na máquina, você pode tá lavando, você pode lavar na mão, que ele não desgasta, gente. Tem esse aqui. Não foi eu que fiz, pessoal. Isso aqui, tá vendo? Aqui é tudo aqui é de TNT. Só aqui que é retalho. Aqui que é tecido. Mas aqui é TNT. Esse aqui não foi eu que fiz, não. Tá vendo? Que a pessoa até não tinha nem a prática, assim, na costura. Mas olha que coisa bonita com TNT. Ele é um material bem gostosinho. Vocês podem ver, ó. Ele é molinho, macio. Isso aqui, gente, tem anos. Foi minha vizinha ali que me emprestou ali pra eu olhar o modelo. Isso tem anos que ela falou. É um assento de cadeira. Então, são coisas que dá pra gente tá fazendo, pessoal. Porque tem gente que gosta. E eu vou tá depois mostrando pra vocês. Eu não tirei na mesa, porque eu não tenho uma mesa retangular no momento. Então, não tinha como eu tirar. Mas na capa desse vídeo, ele está aí direitinho, assim, que eu pus no chão. No chãozinho aqui limpo da minha casa. Pra ele ficar todo estiradinho pra vocês verem. Certo, gente? Então, se inscreve aí no canal. Dá o like. Ativa o sino. E nós vamos tá ensinando a vocês a fazer. Podem me cobrar, pessoal. Cadê? Você não ensinou. Porque, às vezes, não é todo mundo que quer aprender. Então, tem porque eu vou tá ali parando pra tá filmando. E vocês... Tem pessoas que não... Têm aquele interesse de aprender. Eu já tô fazendo outros vídeos. Mas eu vou tá. Porque eu sei que tem gente aqui que gosta de artesanato. E vai querer aprender a fazer o tapete. O centro em escama. Mas pode fazer também tapete, gente. Aí, vai que você não quer botar na sua mesa. Você quer botar na sua cozinha bem arrumada ali na pia. Fica legal do mesmo jeito. Certo? Fica a critério de vocês. Beijo. Fica com Deus. Dá um joinha. E se inscreve aí no canal. E se inscreve aí.